Oi meninas, tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero que sim. Hoje eu venho com um vídeo aqui que uma escrita me pediu, vou deixar o print pra vocês aqui abaixo. Um super beijo, minha linda. Obrigada pela sugestão de vídeo. Hoje é um vídeo mostrando os produtos de higiene que eu tô usando no Gabriel atualmente. Espero muito que vocês gostem, já convido vocês a deixarem seu like, pra ajudar na divulgação, é muito importante. Eu não vou estar falando muito alto porque o Gabriel tá dormindo lá no quarto com o pai dele. Então se eu gritar, falar muito alto, ele vai acordar porque eu tenho sono muito leve. Se inscreva no nosso canal também, se você não é inscrito, caiu aqui de paraquedas. Eu sou Viviane Barbosa, tenho um filhinho de 9 meses chamado Gabriel, sou casada com meu esposo lindo Cláudio e sou dona de casa. Então é isso, gente. Vamos lá pro vídeo, sem muitas delongas. E também me sigam nas redes sociais, é muito importante. Sempre deixo passando aqui abaixo e na descrição do vídeo. Lá eu vejo de vocês tudo o que tá acontecendo. É muito importante vocês me seguirem por lá, tá bom? Então beijo e vamos pro vídeo. Então meninas, eu vou começar primeiro pelas fraldas. Eu uso dois tipos de fraldas no Gabriel. A minha predileta, assim, dessa daqui, ó. Da Pampers. A do saco vermelho. Ela é muito boa, gente. Ela segura o xixi do Gabriel a noite toda. Eu troco ele só pela manhã. Eu ponho a fralda na hora dele dormir e só troco de manhã no outro dia. E ele mama a noite toda, viu? Ó, ela é assim, ó. Aí tem essa saia, essas abinhas. Desculpa o barulho se vocês escutarem aí de fundo. Porque como vocês sabem, eu moro atrás de um negócio que faz aço e a madeireira. É um negócio de aço e a madeireira do lado também. Então, querendo ou não, faz barulho. E também tem a avenida. E agora que a janela aqui, faz mais barulho ainda. Isso porque eu fechei. Então desconsiderem, foquem aqui no que eu tô falando. Ó, ela vem essas duas abinhas, né? Com velcrim, ó. Regulagem. Ela é muito boa. E o bom dela, gente, é que quando ela fica cheia, ela não fica aquela fralda sacuda, pesada. O gel dela fica bem, assim, sabe? Bem de boas. Nossa, eu gosto muito dela. E até queria não falar pra vocês que a gente falou nesse patatão. Não nesse, o que tá ali, que é a M, que vem mais, que o Gabriel usa. Ele tá usando a M, porque fica mais certinho, mas também põe o A G nele. Que dá certo também. A M, lá no Walmart, eu paguei R$59,90 no pacote por R$96,00. Então fica a dica. Você tem o Walmart aí na sua cidade. Tava bem baratinho, eu comprei dois pacotes. Essa aqui a gente pagou R$64,00 no tenda. E ela vem R$84,00 só. G. Ela é muito boa, gente. Eu amo essa fralda, sério mesmo. E também uso muito nele a Hugs do pacote azul. Ela é muito boa. Segura também. A Gabriel já dormiu com essa fralda. Não vazou durante a noite. Essa daqui eu comprei no Black Friday. Eu paguei R$17,90 na Americanos. E eu comprei acho que 10 pacotes, se não me engano. E ela é muito boa. Eu vou até abrir aqui pra vocês verem. Ó. Eu gosto bastante dela. Olha assim, ó. Tem a regulagem aqui na cintura também, ó. Vai o crinho. E ela segura muito a urina, assim, sabe? Porque o Gabriel mama a noite toda, então ele faz muito xixi. E ele não acorda amediatamente. Ele já chegou a dormir também. Eu pôr pra ele dormir, só trocar na manhã. E tá super de boa. Então a de fralda que eu tô usando nele são essas duas opções. Ou a Pampers e ao revés. No momento agora eu tô usando mais a Pampers. Vermelha. E o pacotinho da Huggs azul. Eu gosto muito. De lenços, o Gabriel, no momento, tá usando. Da Huggs também, que eu comprei no Black Friday, na Americanos. Peguei R$5,99. Mas geralmente ele é R$10,00, R$11,00. Esse aqui vermelho. Muitas meninas reclamam dele porque ele é de papel, né? Que fala. É tipo papel. E falam que ele rasga. Mas eu não achei ruim, não. Eu também não vou ficar fazendo assim, né? Toda hora eu pego bonitinho e limpo o Gabriel normalmente. Não rasga, ó. Super de boa. Só se eu puxar com muita força. Aí é óbvio que vai rasgar. Mas eu vejo muitas meninas nos vídeos reclamando dele por ele ser assim, de papel. Eu não vi pra problema algum. Muito cheiroso também. Gostoso pra caramba. O Gabriel não teve alergia dele. Graças a Deus. Também tô usando esse daqui também, da Huds, ó. O legal dele é que ele é 3 em 1. Ele limpa o corpo, mãos e rosto. Aqui, ó. 3 em 1. Então eu levo na minha bolsa pra limpar a mãozinha do Gabriel. Quando a gente sai e come no shopping, algum lugar ele se suja. Eu uso desse pra limpar a mãozinha dele. Gosto bastante também. Muito cheiroso. Também comprei pela Black Friday. E o meu predileto, só que ele é bem carinho, né, gente? É esse aqui da Pampers. Nossa, ele é maravilhoso, gente. Eu amo esse lenço. Ele é muito bom mesmo. Ele é uma toalhinha mesmo. Ela não rasga. É que esse aqui tá fechado. Deixa eu pegar o que tá na bolsa dele. Pra mim não ter que abrir um novinho, né? Porque eu acho que ele seca. Gabriel acordou. Esse daqui, ó. Esse tá aberto. É o que eu tô levando na bolsa dele. Vem 48 toalhinhas. Igual da Hugs também. Cadê? Aqui, ó. 48 toalhinhas. Só que a diferença dele é que ele você pode esticar toda a vida. Ó. Tá bravo. Tá vendo, ó. É muito bom. E esse aqui eu carrego mais na bolsa dele. E uso a Hugs em casa. De lenço. Nessas três opções que eu tô usando. Agora vamos pras pomadinhas. O Gabriel teve uma alergia recentemente na virilha. Por conta dele ser alérgico e atópico, né? Então, às vezes, a alergia quando ele não tá espirrando, quando ele não tá sucindo, a alergia estoura na pele dele. Mas nada grave, assim, tá, gente? Não é um, nossa senhora, doença de pele. Não. Ele é alérgico e o médico falou que vai ser assim até os dois anos. A gente vai controlando pra melhorar até os dois anos. Traz ele aqui, amor. Ele tá usando a nova corte, que inclusive eu tenho que comprar a outra. Ai. Isso aqui já acabou. Que você tá bavo. Que você tá bavo aí, menino. Venha cá, venha. Tô usando o Adnos também, que é pra controlar a alergia. Não, mas eu tô usando o Adnos. É você. É ele que tá usando o Adnos. Ela é muito boa essa pomada. O Gabriel não pode ficar sem. Eu passo aqui no pescocinho dele quando fica vermelhinho. Passo, às vezes, dá umas bolinhas por causa do calor. Mesma coisa que o pai dele tem. O Gabriel tem essa alergia devido ao Cláudio, que também tem essa alergia desde pequeno. Então, ó. Eu uso o Adnos pra controlar a alergia, que às vezes dá aqui, às vezes dá nas dobrinhas, sabe? O Dermodex também eu tô usando pra controlar a assadura. Que por mais que eu troque o Gabriel, gente, eu gasto muita falta do Gabriel. Porque eu não deixo ele mijado. Ele mijo um pouquinho. Nem fica cheio. Eu já vou e troco. Já por conta disso. A gente tava usando a Dermodex. Essa pomada é muito cara. Minha mãe que deu pra ele. A primeira a gente comprou. Depois a minha mãe comprou essa daqui pra ele. Essa pomada é 60 reais. Sem maldade. Muito cara. Mas tudo bem. E quando tá tudo de boas, não tá nada de alergia, que ele tá suave, a pele dele tá tranquila, eu uso a Baby Med, que também é muito boa, gente. Eu gosto muito dessa pomadinha. Eu pego no posto aqui de saúde o meu médico, né? Que é por convênio, mas eles aceitam mesmo assim. Dá a receita da pomada e eu consigo pegar no posto. Essa pomadinha aqui é 8 reais pra comprar. E eu consigo pegar baratinha. Assim, baratinha não. De graça no postinho, né? E de pomada é isso que o Gabriel tá usando. Pra controlar a alergia também. Não controlar a alergia. Pra não deixar a pele dele ressecada. A gente usa o Uriadim. Ó. Uriadim 3. Esse aqui é o uso pediátrico. Ele é muito bom. Esse fresquinho aqui é 59 reais, mas dá pra usar 2 meses. E é desse hidratante que o Gabriel tá usando. Mas vocês podem sim, que tem bebê que não tem alergia. Tem diversos outros hidratantes baratinhos, que também são muito bons. Tem o da Mamãe Bebê, que ele também tem. Ele usou bastante. Mas essa daqui, que controlou bem a pele dele. Que fica ressecada. Ó. Adoro ele. Tem um cheirinho maravilhoso. E vende na farmácia, tá? De hidratante do corpo do Gabriel é só esse que eu uso mesmo, tá? Não uso mais nada. E agora eu vou mostrar pra vocês os shampoos que ele tá usando em um condicionador. Durante o dia, eu uso esses dois, ó. Que é o Dove. O shampoozinho. E o Granado. Que o médico pediu pra mim dar preferência sabonetes de glicerina, né? Por causa da pele dele. Aí eu uso esse aqui da Granado, que é muito bom. De lavanda. Antes eu usava amarelinho, mas depois eu me enjoei muito do cheiro. E esse aqui é muito bom. Muito gostoso mesmo. E o Gabriel adora ficar brincando com esse vidrinho. Eu não deixo ele brincar sozinho por conta da ponta, né? Como ele toma bem comida no chuveiro e o Claudio me ajuda. O Claudio fica entretendo ele com esse frasquinho. Fica com medo dele enfiar no outro. Pontinho. E esse daqui, se eu não me engano, custa R$17. Mas o refil dele sai por R$13. Então compensa mais você comprar uma vez assim e depois vai ficar comprando o refil. Esse daqui eu não sei o preço. Da Dove. Mas deve estar em torno também. Acho que não passa de R$20. E também tem o refil. Porque a gente tem o refil ali. Inclusive eu tenho que pôr. Que já acabou. Que tá aqui. Aí a noite a gente usa esse daqui, ó. A Hora do Sono. Que é o sabonete. Que inclusive eu vou ter que comprar. O sabonete e a pomada Nova Cort, que acabou. Ó. Esse daqui. É muito gostoso a Hora do Sono. O cheirinho dele é maravilhoso. E não evita lágrimas, né? Não arde o olho. E esse shampoozinho. Da Hora do Sono também. Eu peguei uma promoção muito bom. Onde foi, Mariana? Que farmácia? É desse aí. É? Você pegou? Acho que é a Drogaria de São Paulo. Drogaria de São Paulo. Os dois estavam por R$17? Isso. Vinha dois dele. Tava R$17. Então compensou bastante. E de condicionador. Eu comprei recentemente esse daqui pro Gabriel. Eu peguei desse desenhinho. Pets. E ele é muito gostoso, gente. Fora que a embalagem dele também é linda. Ele tava R$13. E é grandão. É 350ml. O Gabriel adora. Ele tá até inclusive olhando. Ó, filho! Nossa, que bruto! Que isso, menino? Puxou o copo da mão do PD. Dá um pouquinho pra ele, amor. Lindo! Olha! E a gente comprou isso aqui no supermercado. Na Guma, que é perto da minha casa. Se você que mora aqui tem interesse. Saiu por R$11 ou R$12. Alguma coisa do tipo. E é muito lindo a embalagem. E também uso esse daqui, ó. Da Mamãe Bebê. Que é maravilhoso, né, gente? Esse aqui é meu predileto. Ele é muito gostoso. Tem um cheiro muito bom. Ai! E é isso, gente. De produtos de higiene que eu tô usando no Gabriel. São esses. Puro Gabriel, sou um bebê alérgico. Ele tem muitos processos na hora do banho. É a ágina que você tem que passar. É a pomadinha nova corte. É a hidratante. Então, o Gabriel, são vários processos. O banho dele, praticamente, meu Deus do céu. É mais demorado do que o meu, que sou mulher. E as fraldas são essas. Eu gosto muito dessa pampers, gente. Eu recomendo muito pra vocês. Ele é da Super Sec. É do pacote vermelho. Tem a do verde também. É bem mais caro. E eu não vi muita diferença. A única diferença que eu notei na verde, que eu gostei bastante, que poderia ter nessa, é que no cos da fralda, ela tem um elástico. É muito legal também. Outra fralda também, que eu sou louca pra comprar pro Gabriel, só que eu não achei aqui na minha cidade, vocês acreditam? Vamos achar no Walmart, lá do Vale Sul, que é aquela Mami Poco. Só que como eu comprei muito, eu vou esperar mais pra frente. Eu vou comprar um pacote e me testar no Gabriel. Eu acho muito legal aquela fralda. E assim que eu comprar e testar no Gabriel, eu venho falar pra vocês o que eu achei. É muito da hora. Não sei se vocês já viram aquelas aqui. Agora, eles lançaram uma que é de calça. Não tem as laterais pra você fechar? É tipo uma calça. Você põe no menino muito legal, né, filho? E eu vou comprar pra você. Eu vou comprar. Vem aqui aparecer pastinhas, vem você. Traz ele aqui. Vou encerrar o vídeo já com vocês, tá bom? Mas eu preciso mostrar pra vocês essa voz ou a Júlia. Vai aqui. Vai aqui, vem. Vem aqui, mas você não sei o celular. Não, menino. Você é muito tentado. Você nem dormiu. Fala, pastinhas. Fala, oi, tias. Meus dentinhos saíram. Eu tô com o dentinho aqui, mas eu não deixo ver. Deixa eu ver o dentinho. Cadê o dentinho? Você não deixa ver. Mostra o dentinho pastinha, mostra. Mostra o dentinho. Mostra o dentinho, filho. Mostra. Não? Ah, então tá bom. Não quer mostrar. Eu sou tinta. Gente, ele tá tão esperto. Meu Deus, aprendeu tanta coisa nova. Faz não agora. O pai dele fala. Não, Gabriel, não. E ele fica. Não, não, não. Tá balbuciando, né, mãe? Balbuciando. Mãe. Tá balbuciando demais. Fica. Mama. Mama. Papa. Papa. Né, filho? Tá muito esperto, gente. Isso aqui é uma benção na minha vida. Ele esperou muito pra eu ter esse menino gostoso. Gostoso. Que remédio com alergia, o poço não fornece. Gaja, adeus, a gente tem a vovó, os vovôs, né? Que compra, o papai, a mamãe. Vai dando os eitos e tudo pra esse menino ficar gostoso. Gostoso, gostoso, gostoso. Dá beijo. Fala tchau. Tchau. Porque eu sou lindo. Ai, como eu sou lindo, gente. Eu sou muito lindo. 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 E é isso, meus amores. Amor, pega daqui. Tá calor pro caramba. Pegar o ventilador. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi pedido de uma inscrita linda. Me deixa aí abaixo sugestões de vídeos. Que seja fácil assim de gravar, né, gente? Nada muito... Tá vendo? Eu já fico chorando, querendo colinho de mamãe. Que é muito amor da mamãe. É uma de noite, ó, mamãe. Não se esqueça de deixar seu like. É muito importante. Se inscreva no canal. E me siga nas redes sociais. Deixa as inscrições de vídeo aqui abaixo pra mim. E é isso, meus amores. Um super beijo. E até os próximos vídeos. Tchau.